Pode aplaudir mais forte. Pode aplaudir muito forte, né? Glória a Deus. Porque esse trabalho de estimular a pessoa ter mais tempo com a Bíblia é fundamental para o nosso sucesso, nosso êxito. Foi dito a Josué Deus disse a Josué que se ele quisesse ter sucesso como Moisés teve deveria prestar atenção, ler e meditar no livro da lei. E vamos ser sinceros, se a gente individualmente não fizer isso, se pessoalmente não fizer isso e não aplicar a palavra de Deus as coisas serão sofríveis na terra. Mas se a pessoa fizer isso ela vai ter uma capacidade de superação vai ter um discernimento muito profundo para a honra e para a glória do precioso nome do Senhor Jesus. Amém? Então, pegue a sua Bíblia pode começar a abrir e encontrar logo livros de Esdras na Bíblia. Quem vai encontrar mais rápido vamos ver se são os homens ou as mulheres quem encontra o livro mais rápido pastor Alex já encontrou pastor Celso já encontrou Eliseu já encontrou Daniel encontrou cadê, cadê a pastora Érica já encontrou quem encontrou o livro de Esdras todo mundo encontrou igreja boa de Bíblia é assim Tatiana encontrou irmã Neuza encontrou Maria Santana também encontrou olha só essas nossas anciãs o Esdras encontrou Noemi encontrou todo mundo encontrando o livro de Esdras Esdras fala hoje glória a Deus sessão com Esdras hoje nome de Jesus Rafael encontrou Rafael encontrou coloca no coração e diga Senhor fala ao meu coração mais uma vez fala ao meu coração Bruna Bruna dá um pulinho aqui por favor gostou? ela é elétrica pra caramba coloca a mão no seu coração coloca a mão aí aproveita e peça ao Senhor para falar ao seu coração está com a mão no coração? fala Senhor fala ao meu coração nós reconhecemos a presença do teu Espírito reconhecemos a inspiração do teu Espírito no nosso reverendo continue falando ao meu coração continue falando ao nosso coração Senhor usa o instrumento que o Senhor designou para esse momento mas fala ao nosso coração Esdras falando hoje no nome precioso de Jesus ó Deus no nome de Jesus todos os nossos irmãos todos os alunos desse curso nós gostaríamos de dar parabéns a aplaudir a vocês então vou pedir para os pastores vocês que puderam se voltar e vamos aplaudir porque eles temos pessoas aí que vieram de Petrópolis pessoas que vieram da região oceânica pessoas que vieram de Osasco Cabreúva meu Deus pessoal marcante Lima Duarte Juiz de Fora Glória a Deus Copacabana Caramba está um U baixinho Copacabana é mais forte que isso aí Copacabana Glória a Deus para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Poder se assentar Eu queria chamar aqui o Elias Elias pode chegar meus irmãos o Elias faz parte daquilo que nós chamamos troféus desse ministério dessa igreja vamos aplaudir pela vida desse homem que está vindo aí olha o Elias ele ele vivenciou aqui todas as fases da igreja não é isso? todas as fases da igreja e hoje você está morando em Mogi das Cruzes está na nossa igreja em São Paulo e a Bíblia fala assim que é muito bom a gente sabe olhar assim ficar admirando essas relíquias que são pessoas que em uma época lá atrás no nosso começo aqui só ficava aqui quem realmente era decidido na Bíblia porque a pressão era muito forte né a malhação contra a igreja igreja liberta da tradição e tanto Elias quanto Elias quanto Elias como a esposa foram colunas né assim como o Isaías e a Isabel lá em Angra e a casa dele sempre teve projeto de uso em minha casa né então Elias como é que você se sente ter atravessado esse tempo né e ver assim a igreja como uma potência missionária nós ovamos a Deus pela vida do nosso reverendo é um prazer muito grande pastor né ver a igreja como ela começou assim quando o senhor tomou a posse e ver a igreja hoje nós vemos que a diferença é a água pelo vinho né porque nada podia tudo era pecado e o que era pecado não era considerado pecado né então nós vemos que o reverendo chegou e mostrou realmente a verdade mostrou a palavra e até hoje essa palavra tem sido prevalecida e vai continuar prevalecer até o final porque porque o seguinte ele faz o que realmente determina a palavra o restante é singular é interessante olha quando você olha um homem desse aqui a gente fica lembrando nosso ministério espalhando a luz a entrega de jornais né coloca hein o alerta e ele colocava o carro dele à disposição hoje com a graça de Deus a nossa igreja está aí com a van olha só está aí com a van a gente entra na van né está aí com bora irarará mas não era assim esse homem colocou o carro dele à disposição né várias vezes não é o seu carro à disposição sim senhor é porque a igreja estava no começo é então a gente teria que reconhecer a necessidade da igreja da obra tá por isso que a gente colocou nosso carro à disposição casa à disposição olha uma das congregações familiares mais frutíferas que eu conheci foi a congregação quando funcionava na residência dele né ele e a esposa né você lembra o culto de terça-feira ele fazia lotada né é uma faixa de 66 pessoas nós tínhamos um ônibus contratado direto da congregação lá de casa né inclusive tem algumas pessoas aqui hoje que são pastores que se converteu na congregação lá de casa né e outras pessoas também então olha para quem está ao outro lado diga assim meu amado irmão aquilo que a bíblia fala da árvore né que dá frutos então eu pessoalmente eu gosto mesmo de agradecer a Deus e de honrar e honrar e honrar porque são 30 anos né 30 anos como se fosse 3 para mim 3 a gente não vê o tempo passar passa muito rápido as coisas né mas pessoas assim como Elias e outros irmãos aqui da igreja né poderia falar de outras pessoas também correto mas no momento certo quando Deus permite falamos da pessoa quer dizer você está morando hoje lá em Mogi está servindo a nossa igreja lá em Mogi cooperando na nossa igreja de Mogi quer dizer continue teve um curso ele está aqui olha aí quem quer aplaudir mais forte vire para o pastor que está ao teu lado e para o missionário e para o evangelista fala assim ó vamos sempre orar e pregar a palavra sem inventar e Deus dá resultados pessoas como ele boa terra quem está me entendendo na boa terra porque tem a semente que é na beira do caminho conhece a parábola tem a semente que cai no solo pedregoso não é aquelas pessoas que vem com a euforia e aí e aí e aí e aí isso aí não tem conversão vamos tá vamos evangelizar outras pessoas que ela está né vamos discernir porque a boa terra é isso aqui dá fruto a 30 a 60 e a 100 e passa por todas as fases de tribulação provação sabia que ele teve um filho assassinado é está reclamando fala é a hora que a pastora estava falando da má notícia eu lembrei desse caso né eu tinha acabado de chegar da nossa igreja lá de Curitiba em casa aí chegou um empresário lá de Curitiba na minha casa com o telefone na mão ligado falou comigo ó a sua filha está no telefone não é boa notícia não aí ela me falou o meu irmão foi assassinado ele com 30 anos de idade era policial né então como que eu recebi aquela notícia né aí nós pegamos o avião rapidinho aí eu cheguei lá em casa o reverendo já estava lá em casa né dando aquele apoio como sempre fez e faz e vai continuar fazendo né mas Deus deu a vitória eu não lembro de uma palavra não esqueço aliás de uma palavra que o senhor falou que o senhor viu lá na nossa atitude foi o Espírito Santo porque eu falei com a minha esposa no avião tem volta não tem então vamos louvar a Deus seja qual for as consequências vamos louvar a Deus porque a nossa parte até hoje a gente procurou a fazer não a nossa igreja fala assim a nossa igreja fala bem a nossa igreja temos pessoas que confirmam a palavra quando colocada em prática então eu 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 me derramo de gratidão a Deus né por pessoas dessa estirpe aqui amém me alegro muito no senhor por pessoas como eu como homem porque é crente o que nós precisamos hoje é de mais crente não gente que vem experimentar a igreja dentro de uma conveniência abandona ainda isso não é crente então sabe pastor Celso a gente tem que rasgar entendeu pastor Alex pastor Evandro pastoras pastores crente é crente ou é ou não é fala assim ou é fala comigo ou é ah fulano tá é fraco fraco examina os frutos quantos né quantas oportunidades não se levanta nunca meu irmão isso não existe ou tá ou não tá vamos lembrar que a linguagem dos profetas qual era escolhei hoje quem que vocês querem servir decidam era isso é uma decisão que se toma é igual certas pessoas da igreja também no lance de prosperar e avançar né alguns decidem botar em prática a coisa pastor Evandro fica de pé olha lá outros ficam capengando encontrei falando tal tá por aí tá por aí porque quer irmão porque não fez como ele quem tá entendendo não tem brincadeira olha o Wesley quando o Wesley decidiu fica de pé Wesley é isso aí meu irmão a palavra tá aí se a pessoa pegar e aplicar direitinho toma esse remédio direito que funciona chega tá bom nosso reverendo no começo aqui ele falou sobre pressão é muitos aqui daquela época os de hoje não sabem mas nós tinha que levar o reverendo em casa com seis carros três na frente ele no meio e três atrás porque a pressão em cima dele era demais mas Deus deu a vitória e dará é isso aí isso aqui é a bíblia a bíblia diz a honra a homens como esse que confirma a palavra gente vamos olhar para as boas coisas não é vamos olhar sempre para os frutos quem é quem entendeu quem é quem desinteressadamente só se interessa pelo senhor e fazer o bem e não busca reconhecimento quer dizer se eu não fizesse esse reconhecimento para o Elias tanto faz são 30 anos quem está entendendo gente quem é quem é alguma coisa não espera que se faça isso isso acontece aí Deus mas não depende disso não é ou não amém vamos guardar esses princípios é ajudar os mais né vamos ajudar os mais pontinho pontinho com alegria Esdras fala hoje nossa pastora depois de uma temporada no México assoma ao altar com a graça de Deus para abrir o livro Esdras falando hoje eu quero reconhecer a presença do Espírito Santo com um aplauso bem forte e antes de tudo louvar a Deus pela vida do nosso reverendo que tem nos formado nos instruído e tem se preocupado em formar essa mentalidade bíblica não só nos pastores como também toda a igreja e a gente vai falar nessa noite sobre o livro de Esdras e a gente vai abrir então nesse livro vocês podem se assentar e antes da gente começar a ler a gente vai falar sobre algumas informações importantes a respeito de Esdras pergunta para a pessoa que está do seu lado o que você sabe sobre ele quem foi Esdras Esdras ou Esdras ele foi um sacerdote hebreu do período persa que residia na Babilônia todos já sabem que sacerdote é aquele que representa o homem diante de Deus ele liderou a segunda expedição dos judeus que retornaram para Jerusalém do cativeiro babilônico além de ser sacerdote Esdras também era escriba pergunta para a pessoa que está do seu lado o que é escriba qual a função dos escribas que que os escribas faziam os escribas eram copistas das escrituras eles faziam cópias da Bíblia e eles eram reconhecidos e conhecidos como mestres das escrituras então além de sacerdote Esdras era o que escriba Esdras compilou as crônicas dos reis e ele registrou o retorno predito que levou então finalmente a reconstrução do templo liderado por Zorobabel e aí a gente vai ver também algumas informações gerais desse livro esse livro possui dez capítulos os dois últimos versículos de segunda crônica são iguais aos dois primeiros versículos do livro de Esdras pode ser então que originalmente esses dois livros tenham sido um livro só Esdras Neemias e Esther abrangem uns cem anos de história de 538 a 433 antes de Cristo e os profetas Ageu e Zacarias profetizaram nessa época e agora a gente vai entrar e vai extrair algumas lições do livro de Esdras e a gente vai ver como Esdras continua também falando nos dias de hoje que aquela mensagem que a gente encontra aqui nesse livro não foi somente para aquele período para aquela época mas Esdras continua falando conosco assim como Miqueias como Tiago e como os demais livros que a gente vai ouvir nesse seminário e aí eu gostaria de ler com vocês no capítulo 1 a partir do versículo 1 no primeiro ano de Ciro rei da Pérsia para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias despertou o Senhor o Espírito de Ciro rei da Pérsia o qual fez passar pregão por todo o seu reino como também por escrito dizendo assim de Ciro rei da Pérsia o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá vocês podem ler o 3 por favor todo aquele que restar em alguns lugares em que habita os homens desse lugar o ajudarão com prata ouro bem zigado afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus a qual está em Jerusalém então se levantaram as cabeças de famílias de Judá e de Benjamim e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor a qual está em Jerusalém então nós lemos aqui que Deus inclinou o Espírito de um rei chamado Ciro que era um rei persa ou seja um rei que não fazia parte do povo de Israel um rei pagão e que Deus inclinou então o Espírito desse rei para que ele desse um decreto porque já existiam profecias a respeito disso que já foram ditas na verdade por Deus através do profeta Jeremias e Isaías a respeito do período que o povo ficaria em cativeiro e nós já sabemos que por conta da desobediência dos reis de Israel e o primeiro rei que desobedeceu a ponto de Deus ter cortado o reino de Israel em dois foi Salomão os demais reis também desobedeceram então isso foi o motivo para que as tribos de Israel os reinos de Israel fossem levados em cativeiro e nós já sabemos que foi dividido o reino em duas partes o reino do norte que era conhecido como como? Israel e o reino do sul que era conhecido como? como Judá e o reino de Israel foi levado cativo para onde? para a Síria e o reino do sul o reino de Israel foi levado para onde? para a Babilônia e já existiam então profecias a respeito do período que o povo ficaria no cativeiro e a gente vai abrir então em Jeremias vamos abrir lá em Jeremias capítulo 25 no versículo 11 diz assim toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto estas nações servirão ao rei da Babilônia quantos anos? setenta anos agora no capítulo 29 no versículo 10 está aqui no slide fala assim porque assim diz o Senhor certamente que passados setenta anos na Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra tornando-vos a trazer a este lugar então a gente viu duas profecias que foram ditas pelo profeta Jeremias falando que o povo ficaria no cativeiro durante setenta anos agora a gente volta agora um pouquinho na Bíblia para Isaías capítulo 45 todos encontraram? Isaías 45 a partir do versículo 1 assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão eu irei adiante de ti endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas e as riquezas encobertas para que saibais que eu sou o Senhor o Deus de Israel que te chama pelo teu nome vocês podem ler o 4 por favor? eu sou o Senhor e não há outro além de mim não há Deus eu te sendirei ainda que não me conheces para que se saiba até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro eu sou o Senhor e não há outro eu formo a luz e crio as trevas faço a paz e crio o mal eu o Senhor faço todas as coisas então a gente leu aqui a respeito dessa ordem que Deus já havia dado já havia preparado antes mesmo do acontecimento e que Deus então ele é soberano essa é a primeira lição que a gente pode tirar desse livro de Esdras sobre a soberania de Deus porque Deus é aquele que dispõe de um rei que era pagão para cumprir o propósito que ele já havia determinado para o seu povo Deus é aquele que está acima de tudo e de todos e aqui em Isaías a gente leu que ele fala que não existe outro Deus além dele e que ele já havia preparado o socorro para o seu povo que estava passando por uma situação muito complicada e o que que isso pode trazer de lição para a gente que Deus é aquele que tem o domínio de todos os acontecimentos do universo ele tem o completo domínio de tudo aquilo que passa nesse mundo ainda que haja a simultaneidade dos fatos nada foge do controle desse Deus porque ele sabe de tudo ainda que exista a diferença de horários nos países ainda que agora aqui seja um horário no Japão seja outro no México seja outro em outros países seja outro tudo aquilo que está acontecendo no Brasil ou em qualquer outro país está sob domínio desse Deus e nada foge do controle dele então quando eu olho nessa perspectiva eu vou olhar tudo com a mente de Cristo e as coisas que passam na minha vida ainda que sejam difíceis eu não vou me desesperar porque eu vou lembrar que o meu Deus é aquele que tem uma fama que de geração em geração ele faz além do olhar além daquilo que a gente já viu é aquele que pode fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos conforme o poder que há em nós ele é aquele que pode fazer o impossível acontecer porque ele é soberano ele é o criador dos céus e da terra e não existe nada que seja difícil pra ele então quando eu olho nessa perspectiva ainda que tudo esteja acontecendo de errado na minha vida ainda que as coisas estejam indo muito mal eu não vou perder a esperança em meio ao desespero e o nosso reverendo falou aqui no culto da palavra eu acho que foi na terça-feira passada ou foi num domingo desses ele falou que quando a gente olha a Deus como soberano ainda que o meu problema seja do tamanho do pão de açúcar ainda que o meu problema seja do tamanho do monte Everest se eu olho pra Deus nessa perspectiva tudo isso vira um tapete porque eu vou conseguir passar por tudo isso sem sofrer porque eu vejo tudo na ótica de Deus e sei que ele é aquele que governa todas as coisas e que tem total domínio sobre a minha vida então fala pra pessoa que tá do seu lado o seu Deus é soberano ele dispôs de um rei pagão pra cumprir um propósito que ele havia determinado pra prover o socorro pra o seu povo que necessitava de uma solução então o problema ainda que a gente possa ver um problema muito grande pra Deus ele não é nada e ele pode ser solucionado com a sabedoria que vem do alto como a gente ouviu aqui da pastora Rita então nós precisamos olhar nessa perspectiva Deus é soberano Deus ele é todo poderoso ele é capaz de resolver qualquer situação e eu preciso olhar nessa perspectiva pra que eu não me perca e assim então as pessoas possam ver a glória de Deus na minha vida segundo ponto ainda dentro dessa soberania é que ele dispõe de quem ele quiser pra cumprir o seu propósito e quando a gente olha nessa ótica a gente nunca vai achar que a gente não é capaz de fazer alguma coisa pra Deus ou achar que alguém não seria capaz de cumprir um propósito de Deus aqui na terra porque Deus dispôs desse rei que não fazia parte desse povo de Israel porque justamente ele é aquele que dispõe de quem ele quer pra o fim que ele determina e quando eu olho nessa perspectiva com a mente de Cristo eu também não me perco nesse sentido não vou julgar uma pessoa pela aparência essa pessoa fala muito bem ela é eloquente eu gosto de ouvir ela falando mas aquela pessoa não ela é travada fala pesado eu não gosto de ouvir então quando eu olho nessa perspectiva eu sei que Deus ele pode usar quem ele quiser pra aquilo que ele quiser e aí então eu não me perco também com a inveja ministerial a gente lembra quando olha biblicamente e pensa com a mente de Cristo de um fato bíblico também a gente lembra de Jonatas e Davi quem era o herdeiro natural do reino de Israel Jonatas ou não mas Deus escolheu a quem a Davi e Jonatas ficou irado com isso ficou com muita inveja ficou com muita raiva falou assim como Deus pode ter escolhido Davi no meu lugar se eu sou o filho do rei de Israel como ele pode ter escolhido um outro cara que não faz nem parte dessa linhagem foi isso que ele fez o que ele fez ele olhou biblicamente pra situação e falou Deus escolheu a Davi e ao invés de criticar Davi eu vou me aliar Davi eu não vou agora me juntar com meu pai e tramar um projeto um plano pra matar Davi pelo contrário aquilo que ele ouviu do pai dele como uma trama pra matar Davi ele contou pra Davi e desfez todo o mal que estava tramado contra aquele que é ungido de Deus então quando eu olho assim eu também sou livrada da inveja ministerial mas se eu tivesse no lugar daquela pessoa eu faria melhor se eu fosse dirigente naquela casa o trabalho ia arrebentar eu ia ganhar muito mais almas eu ia falar muito melhor eu pregaria muito melhor do que ele então fala pra pessoa que está do seu lado tenha a mente de Cristo e saiba que Deus é soberano e que ele sempre vai dispor de quem ele quiser ainda que você ache que essa pessoa não tenha condições porque Deus é aquele que capacita quem ele escolhe quem ele chama pra cumprir o seu propósito e a gente nunca pode achar também que nós não somos capazes de fazer algo porque se Deus nos chamou ele vai nos capacitar a capacidade vem desse Deus que é soberano que fez todas as coisas que a gente pode hoje desfrutar e pode ver amém então a gente continua e aí a gente viu então aqui no livro de Esdras que Deus havia movido o coração desse rei do rei Ciro e aí o rei então deu um decreto ele disse que todos aqueles que pertenciam ao povo de Israel poderiam voltar pra Jerusalém pra reconstruir o templo e reconstruir a cidade que estava devastada que foi destruída e aí ele ainda deu ordens todos aqueles que se encontram em qualquer outro lugar eles têm a permissão de voltar pra Israel pra reconstruir a cidade deles e pra voltar pra morar e ele ainda disse e aqueles que fazem parte da Babilônia que fazem parte dessa província ainda vão dar a eles tudo aquilo que eles precisarem ouro prata bens e o que for necessário pra reconstrução da cidade e aí quando a gente chega aqui no capítulo 2 fala que muitas pessoas subiram do cativeiro dentre as pessoas que estavam no exílio e aí fala no capítulo 2 versículo 59 vamos ler ali diz assim também estes subiram de Teomelã Teo Arsa Querube Adã e Imer porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel os filhos de Delaías os filhos de Tobias os filhos de Necoda 652 também dos filhos dos sacerdotes os filhos de Abaías os filhos de Cos os filhos de Barzilai que se casaram com uma das filhas de Barzilai o Gileadita e que foi chamado no nome dele estes procuraram seu registro nos livros genealógicos porém não acharam pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio então essas pessoas que não encontraram não tiveram o seu nome que constava no livro da genealogia não puderam exercer a função de sacerdotes e aqui então era comprovada a linhagem era comprovada que a pessoa vinha de fato do povo de Israel quando constava o seu nome num registro num registro de genealogia e o que que isso pode ser proveitoso para a gente que lição a gente extrai do livro de Esdras do capítulo 2 versículo 59 ou 62 que fala sobre esse registro da genealogia do povo de Israel das pessoas que foram tidas como imundas por Deus para exercer a função de sacerdotes que assim como as pessoas provavam a sua linhagem através desse registro hoje também nós precisamos ter o nosso nome registrado no livro da vida para podermos exercer uma função no sacerdócio então a pessoa que não tem o seu nome no registro do céu essa pessoa é tida por Deus como imunda para exercer o sacerdócio fala para a pessoa que está do seu lado essa pessoa é imunda para exercer o sacerdócio pergunta para essa pessoa que está do seu lado você já tem o seu nome registrado no livro da vida e isso então na verdade traz a lição que nós precisamos discernir os frutos os frutos das pessoas que nos rodeiam e os líderes discernirem os frutos que as pessoas dão na igreja para poder contar com essa pessoa também para auxiliar representando o reverendo no projeto Jesus em Minha Casa ou qualquer outra função que seja dada a essas pessoas o que a gente não pode fazer é olhar para a pessoa com os olhos naturais como o reverendo já falou aqui hoje falar essa pessoa canta muito bem ela vai louvar essa pessoa ela cozinha muito bem ela vai ser responsável pela cantina essa pessoa ela é professora de uma escola secular ela vai dar discipulado na igreja isso é um equívoco é um erro nós não podemos medir as pessoas pelas suas habilidades naturais nas empresas para as empresas isso é válido mas para o reino de Deus não nós precisamos contar com pessoas que de fato experimentaram a conversão autêntica pessoas que tem o seu nome no registro do livro da vida pessoas que experimentaram um novo nascimento e assim então Deus ele vai distribuir os dons e ele de fato vai levantar pessoas para cooperar conosco então eu não posso ser afobado porque eu quero um cooperador e aí achar que a pessoa porque ela é muito simpática é muito minha amiga agora essa pessoa vai cooperar comigo essa pessoa vai ser um dirigente essa pessoa vai ser um obreiro se essa pessoa não tem a sabedoria que vem do alto como ela vai resolver as situações que surgem e o reverendo falou a sabedoria que vem do alto a gente não adquire na escola não adquire na faculdade como que a gente adquire a sabedoria que vem do alto através do Espírito Santo que habita naqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus então só pessoas que tem o Espírito Santo podem ter a sabedoria que vem do alto e eu não posso então julgar que qualquer pessoa pode exercer o sacerdócio e isso também nos faz meditar que nem todos aqueles que se encontram na igreja experimentaram a conversão autêntica e a gente tem sido ensinado pelo nosso reverendo a olhar tudo mesmo na ótica de Cristo tudo através da palavra então como eu sei se uma pessoa nasceu de novo ou não é impossível saber? tem gente que pode dizer não pastora mas eu não conheço o coração dessa pessoa não sou Deus mas pelos frutos se conhece o que? a árvore então uma pessoa que tem resistência ao batismo se converteu? uma pessoa que não quer fazer o discipulado se converteu? uma pessoa que tem resistência em vir no domingo de manhã uma pessoa que tem resistência com a autoridade do pastor se converteu? então se essa pessoa não se converteu eu tenho que ter alguma expectativa em relação a ela no sentido de frutos espirituais eu vou lidar com ela dentro daquilo que ela pode oferecer ou seja eu vou ter que pregar o evangelho até que ela se converta mas eu não vou tirar essa pessoa pra minha melhor amiga eu não vou ter essa pessoa como a minha colega pra gente fazer sair pro lazer pra gente estar sempre conversando porque se a pessoa não nasceu de novo é impossível ter a mente de Cristo é impossível ser espiritual e nós precisamos nos aliar com quem? com os espirituais ou com os carnais? com os espirituais então precisamos discernir os frutos fala pra pessoa que tá do seu lado tenha a capacidade pelo Espírito Santo e a sabedoria que vem do alto de discernir os frutos se essa pessoa não se converteu o que você vai fazer com ela? pregar vai falar de Jesus vai expor o plano da salvação vai falar que não existe outro caminho a não ser Cristo mas vai andar com essa pessoa como se ela fosse a sua melhor amiga vai participar das conversas dela conversas mundanas conversas carnais sim ou não? não e aí a gente andando mais um pouquinho aqui no livro de Esdras a gente chega no capítulo 3 e a gente vai ler desde o versículo 1 diz assim em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel já nas cidades ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém levantou-se Jesus filho de Josadaque e seus irmãos sacerdotes Isorobabel filho de Seatiel e seus irmãos e edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos como está escrito na lei de Moisés homem de Deus vocês podem ler o 3 por favor? firmaram o altar sobre as suas bases e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde então aqui fala que a primeira obra que eles fizeram quando chegaram em Jerusalém quando saíram do cativeiro e chegaram em Jerusalém foi a reconstrução do altar eles reconstruíram restauraram o altar e firmaram o altar sobre as bases e eu peguei a definição do altar dessa palavra está aqui no slide fala assim altar é lugar de se encontrar com o poder divino por meio de um sacrifício e oferendas lugar aonde se manifestava a presença de Deus onde eram postos oferendas para aplacar ou solicitar o favor de Deus essa definição eu tirei da enciclopédia da Bíblia e aí fala então que o altar é lugar onde a gente se encontra com o poder de Deus e aí então eles restauraram esse altar o ponto de encontro com Deus antigamente era oferecido sacrifício justamente para aplacar a ira de Deus e também para solicitar o favor do Deus do altar e a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês e gostaria até que vocês conversassem entre si quem é o nosso altar ou o que é o nosso altar hoje em dia a gente não tem mais um altar para oferecer sacrifício mas como a gente se encontra com Deus se a gente já não tem mais um altar para oferecer sacrifício e ainda que tivéssemos nós não somos do povo de Israel quem é o nosso elo de encontro quem é o nosso ponto de encontro quem nos liga nós pecadores com Deus Santo Jesus e eu gostaria de ler então essa afirmação que esse altar é Jesus em Hebreus capítulo 13 no versículo 10 está escrito aqui no slide possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo aí nesse mesmo capítulo de Hebreus a gente vai para o versículo 15 fala isso por meio de Jesus pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome então quem é o nosso altar pode ficar mais forte quem é o nosso altar mais forte quem é o nosso altar nosso altar é Jesus quem quer aplaudir então o nosso altar é Jesus e por que o nosso altar é Jesus a gente precisa meditar com profundidade nessa pessoa maravilhosa que se chama Jesus o filho eterno de Deus o verbo que se fez carne aquele que veio e andou entre os homens pecadores em semelhança de homem mas que foi perfeito e ofereceu o sacrifício que foi aceito por Deus para expiação de todos os pecados e aí aqui fala então que é lugar de se encontrar com o poder divino por meio de um sacrifício e oferendas qual foi a oferta dada qual foi o sacrifício entregue para que a gente pudesse ter reconciliação com Deus foi a vida de Jesus foi o sangue dele que foi derramado naquela cruz aí nessa definição fala o que? lugar onde se manifestava a presença de Deus em Colossenses fala que toda a plenitude de Deus residia naquele homem então a presença de Deus se manifestou na terra através de um homem chamado Jesus o rosto de Deus foi visto pelos homens porque se manifestou através de um homem chamado Jesus foi possível ver o rosto de Deus a face dele porque Jesus esteve entre nós entre os pecadores e ele aceitou oferecer a sua vida em sacrifício para que hoje nós pudéssemos ter a salvação e aí fala que era onde eram postos oferendas para aplacar ou solicitar o favor do Deus voltar aplacou a ira de Deus em Cristo e também nos foi solicitado o favor de Deus a graça o favor que nós não merecíamos graça é favor e merecido não merecíamos nada mas Deus concedeu através de Cristo a salvação e isso foi gratuito não que nós tínhamos uma Deus tinha uma dívida conosco ele não devia nada pra gente e nós não merecíamos também que ele fizesse algo porque nós somos pecadores somos maus mas Deus decidiu punir todo o pecado em um homem que foi o seu filho e assim fazer expiação de todos os pecados eu gostaria de abrir com vocês a Bíblia em Colossenses capítulo 1 e aí Colossenses 1, a gente pode ler a partir do versículo 13 Todo mundo achou? Diz assim Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor No qual temos a redenção, a remissão dos pecados Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação Vocês podem ler o 16, por favor? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste Ele é a cabeça do corpo da igreja Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos Para em todas as coisas ter a primazia Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz Por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas Quer sobre a terra, quer nos céus E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento Pelas vossas obras malignas Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne Mediante a sua morte Para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis Então aqui fala que Deus nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor Através de Jesus, a gente teve essa libertação Também fala que nós temos a redenção e a remissão dos pecados E quando a gente fala sobre Jesus A gente precisa meditar com profundidade Sobre quem é Jesus Sobre a sua obra E sobre o seu ensinamento E aí falando sobre essa palavra redenção Eu sei que muitos já ouviram Até mesmo quarta-feira em Osasco O reverendo me enviou para lá Para esperar na quinta-feira A nossa irmã que veio do México, a Diarete E na quarta-feira Eu preguei e falei justamente sobre a redenção E é um tema que eu gosto muito de falar E essa palavra redenção Ela tem um significado muito profundo Significa readquirir Comprar de volta Algo que já foi nosso Mas que por um período de tempo Foi retirado do nosso poder Tem outras definições também Significa pôr em liberdade Quando se trata de alguém que está sob escravidão E a terceira definição seria livrar Quando se trata de alguém que está correndo Um sério risco E aí quando a gente pensa em Jesus E aí a gente lê aqui que ele fez a nossa redenção A gente precisa entender com profundidade O que significa essa palavra A gente já deu a definição E já sabe Que é readquirir ou comprar de volta Que é também colocar em liberdade E que é livrar Mas o que que isso tem a ver Com a gente Por que que Jesus fez a nossa redenção E aí a gente lembra Que através do primeiro homem Nós antes pertenciamos Toda a humanidade Pertencia a esse Deus Porque tinha Um relacionamento com ele profundo Mas através do pecado de Adão Toda a humanidade foi retirada Já não era mais propriedade de Deus Todos estavam sob domínio de Satanás E eram escravos do pecado Mas aí lá em primeira Pedro Fala que não foi Mediante prata, ouro Ou qualquer outra coisa corruptível Que nós fomos comprados Do nosso fútil procedimento Que nos legaram os nossos pais Mas que foi através do sangue Como o sangue de um cordeiro Sem pecado, sem mácula Que Deus nos readquiriu Que ele nos comprou de volta Foi através do sangue precioso de Jesus Que nós fomos readquiridos pra Deus Então Deus, ele nos fez Fez a nossa redenção através de Jesus E através dele nós fomos Novamente readquiridos E hoje, porque nós aceitamos Esse sacrifício perfeito Novamente pertencemos a Deus E aí também fala sobre essa questão De escravidão E aí estudando um pouco Sobre essa palavra redenção Antigamente em Israel Existia um costume Que quando uma pessoa Estava muito endividada Ela podia hipotecar Suas propriedades E se o valor dessa propriedade Não fosse suficiente Pra pagar a dívida que ela tinha Ela podia também hipotecar Suas habilidades E as suas forças físicas E assim essa pessoa Ficava sob escravidão Ficava escravizada Até o fim da sua vida Por falta de condições De adquirir a sua libertação A única maneira que essa pessoa tinha De ser posta em liberdade Era se ela tivesse um parente Que tivesse condições financeiras E tivesse interesse Em colocar essa pessoa novamente em liberdade E esse parente Era conhecido como parente remidor Que era alguém que tinha muito dinheiro E que pagava Pela dívida dessa pessoa E assim colocava novamente Essa pessoa em liberdade E aí quando a gente fala Sobre esse parente remidor E a gente fala sobre essa palavra redenção E a gente lê na Bíblia Que ele fez A nossa redenção A gente vê que tem tudo a ver Porque nós éramos escravos Do diabo Nós éramos escravos do pecado A gente não cometia o pecado Só por diversão Mas a gente não conseguia mais Ter controle sobre a nossa vida Em relação ao pecado Porque estávamos sob escravidão E aí Deus Na sua infinita misericórdia Ele envia o nosso parente remidor Aquele que se fez semelhante a nós Que veio como homem aqui na terra Ainda sendo Deus E que ofereceu a sua vida Como moeda de resgate E ele então nos pôs em liberdade Porque se interessou por nós E disse Pode deixar que essa dívida eu pago Pode colocar tudo aquilo que eles têm Como um débito Na minha conta Eu vou no lugar deles naquela cruz Eu morro a morte que todos mereciam E eu consigo viver a vida perfeita Que ninguém conseguiu viver Porque tem o pecado E aí então Jesus Como nosso parente remidor Ele vive aquilo que nós deveríamos viver Mas não conseguimos E morre a morte que nós deveríamos Que nós merecíamos morrer Porque ele se fez O nosso parente remidor Ele se interessou por nós Ele quis nos pôr em liberdade E ele então fez a nossa redenção E aí falando sobre a terceira definição Fala que é livrar Fala também Que Jesus nos livrou Da condenação eterna Do inferno E nós então Fomos livrados Pela misericórdia de Deus Que é infinita E que é eterna Então isso é redenção Essa é a obra de Cristo Ele se compadeceu de nós Deus nos amou de tal maneira A ponto de entregar o seu único filho Que se sujeitou a entregar a sua vida por nós Porque nos amou de verdade Pergunta pra pessoa que está do seu lado O que é redenção? O que você entendeu a respeito da redenção? O que você acha que está do seu lado? O que você acha que está do seu lado? Vamos ler o versículo 20 Aqui nesse capítulo 1 de Colossenses Fala assim E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz Por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas Quer sobre a terra quer nos céus Nós antes éramos inimigos de Deus Mas através do sacrifício de Cristo Fomos reconciliados novamente com Deus E aí no versículo 21 E a vós outros também que outrora Ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas Agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne Mediante a sua morte Então a gente recebeu a justificação Nós fomos justificados Fomos declarados inocentes Não pelos nossos próprios méritos Mas tudo baseado na obra meritória de Cristo Ele viveu a vida perfeita E imputou sobre nós a sua justiça E agora Deus ele olha pra gente E já não lembra mais os pecados que nós cometíamos Mas ele olha pra nós e vê quem? Jesus Ele vê a justiça de Deus A justiça de Cristo sobre nós Então nós fomos reconciliados Fomos aceitos novamente na presença de Deus Por um sacrifício que foi feito por nós E nós nem merecíamos isso Recebemos uma salvação que foi dada gratuitamente E agora nós precisamos desenvolver Um relacionamento com Jesus Lembrando de tudo aquilo que ele fez por nós naquela cruz Então aqui quando fala sobre o altar Eu preciso lembrar que diariamente Eu tenho que me relacionar com esse Jesus Que fez toda essa obra Pra que eu pudesse ser salva E aí Outro ponto interessante Aqui nesse capítulo 3 do livro de Esdras A gente pode voltar lá No versículo 3 Capítulo 3 versículo 3 Então aqui fala Que firmaram o altar Sobre as suas bases E eu peguei a definição da palavra base Tudo quanto serve de apoio Fundamento ou sustentáculo Então significa que eles firmaram O altar Que a gente já sabe quem é o altar Sobre as suas bases E aí E aí a gente viu aqui Que é fundamento Que é onde a gente pode Fundamentar Colocar alguma coisa Como apoio Que dá sustento Aquilo que a gente fundamenta Sobre Essa base E aí aplicando pra gente O que seria essa base Pergunta pra pessoa que está do seu lado Você Firmou o seu altar Que é Cristo Baseado em que? Qual é a sua base Pra estabelecer Ou pra restaurar Ou pra afirmar Esse seu altar É o que? A palavra Exatamente Lá em Miguel Pereira A pastora Elayne Deu uma aula Sobre a leitura da Bíblia E ela Falou sobre essa questão Da base Que é a palavra de Deus E ela chegou a lembrar De uma aula Que o Wallace deu Sobre o templo E ele falou sobre O cedro do Líbano E esse cedro Ele cresce Poucos centímetros Pra cima Mas pra baixo Ele cresce metros Significa que ele tem Uma raiz muito forte E pode bater o vento Que vier Pode acontecer O que acontecer Que o cedro Ele vai continuar lá E aí a pastora Também lembrou Sobre a questão Das palmeiras A gente vê Às vezes na televisão No documentário Quando passa Um furacão Em algum local A gente vê tudo voando As casas voando Carros voando Tudo voando Mas a palmeira Tá lá É ou não é? Balança só as folhinhas Mas continua intacta Porque a raiz Da palmeira É muito profunda E aí quando a gente Fala sobre a palavra Ela é a nossa base Muitas pessoas Até acreditam em Jesus Mas acreditam Segundo A revelação De Allan Kardec Muitas pessoas Acreditam em Jesus Mas com base Naquilo que diz As religiões E nós Cremos em Jesus Com base em que? Pergunta aí Pra quem tá do seu lado Você crê em Jesus Baseado em que? Qual é a sua base? É a palavra? Sim ou não? E qual tem sido A sua relação Com a palavra? Como tá você E a palavra? Você e a leitura Da Bíblia É a sua leitura Diária Da palavra de Deus Então se eu creio Em Jesus Baseado na palavra Eu preciso conhecer Mais da palavra Pra que Jesus Se revele Porque Jesus Se revela Através do que? Das escrituras Então o nosso conhecimento A respeito da pessoa De Jesus Vai variar Segundo aquilo Que eu conheço Da palavra Se eu me dedicar A ler mais a Bíblia Mais eu vou conhecer Sobre Jesus Se eu ler pouco a Bíblia Pouco eu vou conhecer Sobre Jesus E se eu ler pouco a Bíblia O meu altar Não vai estar firmado Sobre uma base Sólida Então eu preciso Ter esse fundamento Eu preciso conhecer A palavra Pra extrair Daí a saúde Espiritual E ainda falando Sobre Sobre essa questão Da base A gente lembra De pessoas Que tinham A palavra de Deus Muito forte Muito arraigada E a palavra de Deus Na verdade É recurso Pra gente combater Qualquer guerra E pra gente Não sucumbir Diante as tentações Então sempre vão surgir Convites Sugestões Mas como eu vou conseguir Continuar firme Com Jesus Se eu não tiver A palavra forte em mim E aí a gente lembra De José Quando foi tentado Com a mulher de Potifar Por que que José Não sucumbiu? Tem muita gente Que gosta de dar desculpa Falar que a carne é fraca Que pecou Porque Não vigiou Porque pecou Porque é ser humano Pecou E Deus vai compreender Mas José Não deu desculpa Pra o pecado José Ele disse Que não possuiria A mulher de Potifar Porque essa mulher Não pertencia a ele E ele já conhecia Os princípios da palavra E tudo isso Estava muito forte Dentro dele Então ele sabia Que essa mulher Não havia sido entregue A seus cuidados Que ela não Pertencia a ele E aí ele deu Aquela resposta Que ele deu Eu não cometeria Tamanho pecado Contra quem? Contra o meu Deus E como é o nosso Comportamento Diante das tentações? Damos respostas Bíblicas Ou a gente justifica Depois que peca Pergunta aí Pra pessoa que tá Do seu lado Como é você Em relação a palavra Tudo aquilo que é Princípio e fundamento Tá firme dentro de você? Ou você sempre utiliza Fora de contexto O versículo Que a carne é fraca? Então agora a gente vai fazer o intervalo Quem quiser pode ir na cantina Quem quiser pode ir no banheiro E depois a gente volta E depois a gente vai fazer o intervalo